Este dia do trabalhador é um dia diferente, muitos trabalhando para salvar vidas, outros trabalhando para atender necessidades especiais de você que precisa ficar em casa. Não é fácil, aqui no Senado estamos fazendo a nossa parte, aprovamos o auxílio emergencial de 600 reais e ainda ampliamos as categorias que estão sendo atendidas nesse programa. Se Deus quiser, ano que vem teremos motivo para comemorar. Fiquem em casa e vamos todos juntos vencer essa luta.